A nova fábrica da farmacêutica EMS está localizada na cidade de Hortolândia e é a primeira no país com capacidade de produzir liraglutida e semaglutida, compostos usados na fabricação de remédios para diabetes e obesidade. O presidente Lula, acompanhado de ministros, viram de perto como funciona a unidade. A presença do presidente Lula na inauguração da nova fábrica reforça o compromisso do governo federal no fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, que objetiva aumentar a produção nacional de medicamentos e insumos e reduzir a dependência de importações. Atualmente, a indústria da saúde conta com financiamento público de mais de R$ 16 bilhões e cerca de R$ 40 bilhões em investimentos privados. É um encontro da competência, da qualidade do setor privado, no caso hoje a EMS, com as políticas públicas do governo federal. Por isso estamos aqui numa visão de união e reconstrução, que é o lema que orienta o nosso governo. Só nesta fábrica de Hortolândia, os investimentos públicos por meio de financiamento do BNDES foram da ordem de R$ 48 milhões. A gente fabrica desde a matéria-prima até o produto terminado e foi graças a esforços de pesquisadores brasileiros aqui em Hortolândia, com recursos brasileiros nossos, com apoio do governo já a longa data de várias áreas do governo, que a gente conseguiu atingir esse patamar. Essa fábrica que nós visitamos hoje, modular, digital, 4.0, ela vai inverter essa lógica do Grupo EMS, que vai passar a ser exportador, vai gerar superávit comercial, vai gerar mais emprego, mais oportunidade, mais pesquisa, mais inovação. No caso da saúde, nós estamos batendo o recorde histórico de financiamento da saúde brasileira. O BNDES já aprovou R$ 4 bilhões e nós vamos fechar esse ano aqui com um mínimo de R$ 5,5 bilhões. O investimento em saúde é uma grande chave, uma grande oportunidade para um novo padrão de desenvolvimento econômico, com equidade social e sustentabilidade ambiental. A expansão de uma empresa farmacêutica brasileira, como a EMS, é mais uma demonstração daquilo que sempre reafirmo, a capacidade realizadora de nossos empresários e a qualidade da mão de obra brasileira sempre elogiada em todo o mundo. O compromisso com a saúde é o compromisso com a vida. O complexo econômico-industrial da saúde é considerado um dos setores estratégicos no processo de reindustrialização do país. E o setor faz parte do programa Nova Indústria Brasil, que prevê o uso de recursos públicos para atrair investimentos privados. Essa é uma fábrica que gera emprego, são quase 10 mil colaboradores, na vanguarda da inovação, novos produtos que vão revolucionar a ciência e a medicina, mas é especialmente uma fábrica que salva vidas. Propiciamos uma escala de investimentos que vai fomentar a articulação virtuosa entre a política de saúde, a ciência brasileira e a industrialização do Brasil sob bases sustentáveis. Todo o Brasil vai ganhar com a geração de empregos e economia de divisas e de desenvolvimento de um setor de alta tecnologia.